Agora nós vamos falar sobre insegurança no trânsito. Em poucos dias, acidentes graves deixaram várias vítimas na BR-282. Além da imprudência dos motoristas, as condições de infraestrutura da rodovia também preocupam. Vamos entender o cenário atual na reportagem de Kaique Guedes e Ramon Kaminski. A BR-282 é a maior rodovia federal de Santa Catarina. Diariamente passam por ela milhares de pessoas e grande parte da produção agropecuária do Estado. Mais do que um eixo de mobilidade, a economia catarinense depende desta estrada. Toda a BR-282 via expressa é de um jeito, duplicada. Já a região de Lages é um planalto com muitas retas. Região de Alfredo Wagner, rancho queimado, curvas e descidas íngremes. No oeste, muita ondulação e má conservação dessa rodovia em alguns pontos. Então, são várias características reunidas em uma rodovia só. 684 quilômetros entre Florianópolis, no litoral, e Paraíso, na região oeste, fronteira com a Argentina. A BR-282 ainda passa pela Serra Catarinense, cortando de ponta a ponta o Estado. Só que em menos de uma semana, foi nesta rodovia que entre os dias 17 e 22 de outubro, 11 pessoas ficaram feridas e duas morreram em quatro acidentes graves. Aqui na região de Serra, de Rancho Queimado, Alfredo Wagner, nós precisamos de mais terceiras faixas para os veículos pesados, que vão de forma muito lenta, ali trancando o trânsito. Na região oeste, nós precisamos de mais conservação, mais constante, de uma forma mais eficaz. Lá passam muitos veículos de carga pesados, que acabam prejudicando a camada asfáltica. Então, nós precisamos, além dessa infraestrutura, que está a cargo do DENIT, que é o órgão responsável do governo federal, nós precisamos também que o motorista faça a sua parte. Segundo o superintendente em Santa Catarina, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, apenas 6% dos incidentes envolvendo veículos na BR-282, são relacionados à geometria da estrada. Mesmo assim, Alisson Rodrigo de Andrade destaca as melhorias que estão sendo feitas na via, que já totalizam algo na casa dos 100 milhões de reais. Nós temos obras de manutenção ao longo de toda a sua extensão e renovamos os contratos com serviços mais profundos, serviços estruturais para dar resiliência, para dar um conforto maior aos usuários por um longo prazo. Além disso, nesse trecho que compreende Rancho Queimado, até São Cristóvão do Sul, nós temos questões de, até São José do Serrito, para ser mais preciso, nós temos questões de obras emergenciais que encerrarão ainda este ano. Até o final de 2024, estes serviços devem estar prontos. Depois, o foco vai para a revitalização do trecho entre Águas Mornas e Alfredo Wagner. Além disso, outras obras e projetos importantes estão em andamento. Nós temos marginais na Palhoça, com um projeto já em elaboração. O contorno de Santo Amaro da Imperatriz, o projeto iniciou em março deste ano, ele vai muito bem. Ele inclui, inclusive, túneis para aquela região, para tirar o tráfego de dentro de Santo Amaro. Nós estamos com dois viadutos, um em projeto ainda no quilômetro 27, em Santo Amaro, o outro no quilômetro 58, em Rancho Queimado, que já está em obras. Esse viaduto, ele deve concluir ainda no ano que vem. E nós temos as obras das terceiras faixas. Desta vez, nós estamos com a licitação em curso, com grande possibilidade de êxito. Iniciar esse projeto ainda este ano, os recursos já estão garantidos. Para quem sabe, no final de 2025, início de 2026, nós termos o início das obras de terceiras faixas, de 15 quilômetros, entre Águas Mornas e Alfredo Wagner. Uma rodovia longa, com diferentes características de pista e movimentada, cheia de caminhões, por exemplo, que exigem mais atenção. A BR-282 é um exemplo prático de que os pilares da segurança viária precisam ser cumpridos. O primeiro é o da educação, tanto de crianças quanto motoristas adultos. O segundo é o da infraestrutura. Nós precisamos de mais investimento do governo federal, estadual, para termos rodovias melhores. E precisamos de mais fiscalização. Precisamos que as polícias, não só a rodoviária, mas a militar também, as guardas municipais, tenham um efetivo maior, para que dêem conta de fiscalizar essa frota de veículos que não para de aumentar todos os anos, além dos milhares e milhares de turistas que vêm para Santa Catarina toda temporada de verão.